Agora nós vamos iniciar a prática de conversação nível básico focado em prompets, focado nas interações de uma conversação simples do dia a dia. Como você vai iniciar a conversação? Agora você vai aplicar a metodologia dentro deste comando de voz, dentro do seu aplicativo do ChatGPT. Lembrando que você já deve ter feito o download do aplicativo, você deve ter conectado também ali juntamente ao seu e-mail com o computador, esse carro você queira usar no computador ou no celular. E o mais importante é que agora você vai iniciar a estratégia principal disso, o uso de prompets para conversação. Essa aula aqui, ela foi organizada para que você tenha os melhores resultados com o comando de voz avançado e também gratuito. Já lembrando, você tem as duas formas, mas a forma avançada só funciona no Plus, tá? Mas assim, professor, eu vou ficar com o gratuito, não vou ativar o Plus. Perfeito, não há problema algum. É só você saber direcionar os mesmos comandos aqui, só que a opção de voz, vamos dizer assim, a versão de voz antiga, que não é tão antiga assim, ela funciona muito bem, tá? Funciona muito, pode ter certeza. Mas o objetivo aqui é que você também tenha o acesso ao Plus, que pratique com um comando de voz avançado. Bom, vamos lá. Você vai iniciar a prática de conversação trabalhando em comandos estratégicos, prompets. Toda semana você vai receber aqui na nossa plataforma, certo? No qual você tem acesso aqui ao portal do aluno, vai receber novos prompets semanais para você praticar dentro do seu GPT, certo? Então é importante que você esteja aqui sempre recebendo novos materiais para você colocar em prática no seu GPT, no caso, o que você tem agora no seu celular, se é Android ou iPhone, right? Lembrando que se você tiver um MacBook, right, você pode fazer também pelo computador. Se eu não me engano, é o único dispositivo que funciona de voz pelo computador, são os MacBooks, alright? Eu vou começar aqui um diálogo com um comando de voz, de como você vai iniciar uma conversa com o chat GPT de uma forma bem básica e simples. Lembrando que este aqui, essa aula está sendo gravada para pessoas no nível básico, que não tem noção nenhuma de inglês, certo? E lembrando que aqui você está aprendendo a como se portar e como estudar com o chat GPT, ok? Aqui você não está tendo um processo de ensino do zero ao avançado com o professor Júnior Lima, certo? Se você procura algo mais particular, você sabe que você deve procurar as minhas consultorias de inglês. Aqui eu estou te ensinando como você vai aprender com o chat GPT se você colocar a mão. É óbvio, quem vai ser o seu professor é o chat GPT. Eu estou sendo o seu facilitador aqui. Eu estou te ajudando a que você não se perca nesse caminho de saber aproveitar o mais possível dessa ferramenta magnífica. Bom, você vai iniciar aqui clicando no botão ao lado onde você tem o comando de voz, tá? Não no microfone. O microfone é para você mandar áudio para receber mensagens de texto ou se tiver dúvidas. E ao lado nós temos aqui uma bolinha. E essa bolinha é no qual você vai fazer o comando de voz avançado, tá? E o comando de voz da versão anterior, da versão antiga, que não é tão antiga assim, ela tem um microfone de ouvido que ela também tem as mesmas funcionalidades, o comando de voz avançado. A diferença é que aqui ela, como já diz o nome, é avançado, tem mais opções. Mas as duas funcionam muito bem, ok? Bom, vamos lá. Vou clicar aqui e vou começar a conversa. Uma conversa normal, até chegar no meu objetivo. Preste bem atenção agora que esse roteiro que eu vou seguir aqui é o mesmo roteiro que você vai seguir em casa, tá? Até chegar mais pertinho de você aqui, para você ficar bem atento de como é que eu estou fazendo, tá? Bora. Bom dia, GPT. Como você está? Gostaria que você me ajudasse com alguns comandos para começar um diálogo em inglês. Pode me ajudar? Mostra a estudar com isso. Para começar um diálogo em inglês, você pode usar comandos como Let's start a dialogue about topic. Ok, mas vamos lá. Vamos começar o diálogo sobre a linguagem. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, tá? GPT, um pouquinho. Claro. Calma, eu vou falando e você vai seguindo as minhas ordens. Porque os meus alunos estão acompanhando a nossa aula aqui e eles estão vendo como que vai funcionar na prática quando eles seguirem essas mesmas ordens quando eles estiverem conversando com você, ok? Entendido, professor Júnior. Eu estou pronto para seguir suas instruções e demonstrar como seus alunos podem interagir comigo. Pode começar. Vamos lá. Primeiro comando, o tema que a gente vai conversar hoje, tá? Eu sei que eu estou seguindo o roteiro, tá? Meus alunos, prestem atenção. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre a nossa conversação. Vai ser como pedir comida e bebidas em restaurantes, tá bom? Mas só um pouquinho. Estou seguindo ainda o planejamento. Segundo, eu quero que você fale comigo de uma forma bem clara e devagar. Terceiro, faça que eu me sinta bem confortável durante a aula e durante, principalmente, a prática. Quarto, eu quero que você foque no meu desenvolvimento e na minha fluência, na nossa conversação. Quinto, eu quero que você melhore a minha compreensão auditiva e a minha pronúncia em inglês e sexto, sempre vá aumentando o vocabulário relacionado ao tema que eu falei. Aí, tá? E, sétimo, desenvolva bastante a minha fluência na conversação. Eu quero que você apresente frases no nível básico, utilizando a gramática básica com comandos de voz e também com respostas sugeridas, relacionadas sempre ao tema que eu coloquei agora. traduza sempre cada frase apresentada para o português e logo em seguida me peça para repetir a frase em inglês por duas vezes. Entendido? Sim, eu se entendi perfeitamente. Vamos começar com o tema Como pedir comida e bebidas em restaurantes. Ok, ótimo. Eu falarei de forma clara e devagar. no seu desenvolvimento. Vamos começar. Primeiro, aqui está uma frase simples. Can I see the menu, please? Posso ver o catapio, por favor? Repita a frase em inglês duas vezes. Can I see the menu, please? Can I see the menu? Ok, eu vou repetir, tá? Os meus alunos vão repetir comigo, tá? Eles estão assistindo essa aula, tá bom? Perfeito. Vamos juntos. Quando estiver pronto, Can I see the menu, please? Ok, vou falar. Quer mais? Posso falar? Claro. Vamos em frente. Repita a frase quando estiver pronto. Can I see the menu, please? Ótimo. Muito bem. Agora vamos para a próxima frase. I would like to order a coffee. Eu gostaria de pedir um café. Repita em inglês duas vezes. Pode falar um pouco mais devagar. E também, eu gostaria que fosse sotaque americano. um inglês mais básico. E por favor, fale bem devagar porque o meu inglês é muito básico e dos meus alunos também. GPT, tá por aí? Bom, pessoal, isso aqui às vezes acontece, pode ser uma conexão de internet e pode ser mesmo... Claro, vamos lá. Ó, ele voltou. Bora, vamos lá. Tô esperando. Com sotaque americano. Order a coffee. Desculpe a interrupção. Vamos tentar de novo. Ok, bom. Eu gostaria que você esperasse eu falar. Certo? É importante isso. Posso falar? Claro, pode falar. Vou esperar você repetir a frase. Fique à vontade. I would like to order. Está correto? Está ótimo. Muito bem. Agora vamos para a próxima frase. Ok, e corrija a minha pronúncia sempre que necessário, tá? De forma bem lenta indicando onde eu errei. E caso eu erre, peça para repetir a frase novamente duas vezes, tá? E quando a minha resposta estiver correta, me pergunte se você pode passar as próximas frases aumentando gradualmente o vocabulário relacionado ao tema. Ok, GPT? Entendido. Corrigirei sua pronúncia de forma lenta e clara quando necessário. E você repetirá a frase duas vezes. Quando sua resposta estiver correta, perguntarei se podemos passar para a próxima frase aumentando o vocabulário. Vamos em frente. Ok, pode prosseguir. Vamos continuar. Aqui está a próxima frase. Could I get some water, please? Poderia me trazer um pouco de água, por favor? Vamos praticar. Repita em inglês duas vezes. Ok. Could I get... Estou repetindo. Could I get some water, please? Muito bom. Vamos continuar com mais uma frase. Can I have a glass of wine? Poderia me trazer uma... Ok, eu tenho que esperar a tradução. Vou esperar você falar primeiro. Desculpe pela rapidez. Vamos devagar. É, você estava falando muito rápido, GPT. Tem que falar um pouco mais devagar, tá? O meu público é básico, ele está iniciando. Entendi. Vou falar mais devagar agora. Can I have a glass of wine? Por favor, repita a frase. Can I have a glass of wine? Muito bem. Quer praticar mais uma frase? Eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma conversação, certo? Ou seguir a mesma estratégia, só que agora para uma apresentação. Se apresentar em inglês. Principalmente para quem está começando e quer falar o seu nome, quer falar a sua idade, quer falar onde mora. Você pode me ajudar a criar essa desenvoltura simples? Posso ajudar com isso. Vamos usar a mesma abordagem focando em frases simples para se apresentar. Vamos começar com... My name is seu nome. Por favor, repita. My name is Junior. Junior Lima. Muito bem. Quer tentar a próxima frase? Quero. Quero. Quero tentar. Agora vamos falar sobre sua idade. Sixteen years old. Tenho sua idade e anos. Por favor, repita a frase. I am thirty-three years old. Muito bem. Vamos para a próxima frase? Vamos. Ok. Bora para a próxima frase? Agora vamos falar onde você mora. I live in sua cidade. Moro em sua cidade. Ok. Por favor, repita a frase. I live in Farropilha, Rio Grande do Sul. Muito bem. Junior, vamos para a próxima frase? Bora. Bora para falar sobre o que você faz. I am a teacher. Sou professor. Por favor, repita a frase. I am a teacher and a businessman. A próxima. Pronto. Mas agora eu gostaria que você falasse para os meus alunos da importância de praticar conversação básica, mesmo não tendo nada de inglês, se é realmente bastante direcionado que eles começam a usar desde o zero comando de voz. Fale para os meus alunos e dê dicas para eles como eles vão melhorar a sua conversação com o comando de voz. Por favor. Pessoal, é muito importante praticar conversas básicas em inglês, mesmo que vocês estejam começando do zero. Usar comandos de voz ajuda muito a melhorar a pronúncia e a compreensão auditiva. Aqui vão algumas dicas. Pratique diariamente. Mesmo que seja por alguns minutos, tente praticar todos os dias. Isso ajuda a criar um hábito e a melhorar continuamente. Repita as frases. Ao ouvir uma frase, repita em voz alta. A repetição ajuda a fixar a estrutura das frases e a melhorar a sua confiança. Três, use o contexto. Tente entender o significado das frases dentro do contexto. Isso ajuda a memorizar vocabulário e expressões. Pratique com diferentes tópicos. Ok. Quanto mais variar... Muito obrigado. Bom, gostei das dicas, professor. Mas, agora, o que você indica para os meus alunos para usar esses prompts? Porque o professor Júnior Lima está direcionando para eles sete prompts semanais para eles praticarem inglês. Dê uma dica para eles quantos minutos por dia e como eles devem usar esses prompts ao seu favor para aprender conversação básica do inglês. Aqui, com o chat de comando de voz. Para aproveitar ao máximo os prompts de conversação, aqui estão algumas dicas. Dedique 15 a 20 minutos por dia. Essa é uma duração gerenciável que pode ser facilmente encaixada na rotina. Dois, divida o tempo entre os prompts. Se você tem sete prompts por semana, pode focar em um prompt por dia, deixando um dia para revisar todos. Três, pratique em diferentes momentos do dia. Desculpe pela interrupção. Não, tudo certo. Como eu estava dizendo, tente usar os comandos de voz em diferentes momentos do dia, como de manhã ou... Ok, o que ele está dizendo aqui é que você tenha frequência nos seus estudos. Toda semana você vai receber sete prompts diferentes, baseado no que você vai aplicar um por dia, mas como ele disse, você pode aplicar um prompt de manhã e também um à tarde e um à noite, dependendo do seu ritmo de estudos e o que você gostaria de aprender naquele dia, certo? Então, tudo vai depender da sua escala de estudos, porque isso aqui é uma ótima ferramenta e ela só vai funcionar se você colocar a mão, é óbvio. Então, explicando novamente aqui, essa estrutura que eu apresentei para vocês aqui, essa aqui praticamente, se você perceber, eu li aqui, realmente você vai receber a mesma estrutura. O nosso time aqui está organizando as melhores estruturas e comandos para você praticar com o GPT. Isso que se torna totalmente o nosso diferencial. O nosso diferencial aqui é trabalhar em relação a isso, desenvolver as melhores estratégias de comandos em formatos de prompts para você usar no seu GPT e ter mais resultado, ter mais proveito da ferramenta. Então, isso vai se seguir adiante em todos os níveis aqui. Eu vou para a próxima aula agora e a próxima aula é para os meus alunos do módulo intermediário, do nível intermediário. De como você que já está com uma base boa de inglês e quer começar já aplicando uma conversação mais acelerada e que você já tem uma boa base de vocabulário, a medicação que você já comece a aplicar esses comandos de prompts intermediários para a conversação. E assim eu vou te direcionar a melhor estratégia para você iniciar essa conversa sendo nível intermediário. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo desse vídeo ou compartilhe também aqui para que as pessoas vejam como funciona esse processo e não deixe de praticar todos os dias os comandos de voz, principalmente o avançado, se você puder ter essa possibilidade de ter em mãos no seu celular. Então, se ficar alguma dúvida, você pode comentar aqui ou mandar para o meu suporte também, mas eu estou à disposição. Isso aqui é só o início, porque você vai receber atualizações de aulas complexas, aulas mais direcionadas para aquilo que você precisa para o seu dia a dia e você ter uma enormidade de suporte aqui dentro desse treinamento, dentro desse e-book que você está recebendo aqui também. Esses vídeos que estão dentro do e-book, eles também estão no nosso canal do YouTube para você ver depois, mas o mais importante é que você tenha resultado. Esse é o meu propósito aqui como professor, que te ajude, que você consiga atingir os seus resultados o mais rápido possível, usando aqui a tecnologia que, vamos lá, no meu tempo isso aqui não existia e você tem em mãos as melhores ferramentas para aprender inglês hoje, tá? Como eu digo sempre, é impossível que você não aprenda inglês em 2024 e nos próximos anos. Em 2024, se você iniciou agora, você provavelmente não vai conseguir aprender agora em três meses, mas você que está num bom nível de inglês em três meses vai fazer muita coisa com o GPT. E se você está iniciando agora, eu te dou, se você praticar todos os dias em meia de seis meses, você vai ter uma boa base de resultado no nível básico. E também, quem sabe, atingir um módulo intermediário. Basta você ter bastante frequência nos seus estudos e ter disciplina de não falhar com você mesmo. É isso aí, nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado. Thank you very much.